Gente, vou abrir o presente dos outros, na verdade, né? Porque eu comprei esse joguinho de panela, mas não tô me aguentando. Falei, vou gravar abrindo ele pra mostrar pra vocês. Vamos ver? Gente, tudo novinho, olha. Vou trazer mais apertinho pra vocês verem direitinho. Gente, era super barriguinha. Esse joguinho era pesado, né, irmão? Vinha. Vou tirar a caixa pra cá, gente. Vou colocar pra vocês verem direitinho. A outra é essa aqui, ó. Gente, olha essa aqui, por fim. Essa aqui dá pra ferver o leite, né? Ferver água pra fazer o chá. Ferver água no café. Daí vem essa. Olha, gente, essa é a frigideira, né? É antiaderente. Bacana. Anderência. Fritar a carne, o bichinho, o franguinho, os ovos, né? Deixa eu pegar a outra aqui. Ela é menorzinha, né, do que eu quero. Vou tirar aquela. A tampa. Olha, dá pra vocês verem direitinho. Gente, desculpa que cara que eu baixa a mão. E aí, acho que não aparece no vídeo, né? Olha essa que legal. Ai, gente, eu não me aguentei, né? Eu falei, eu vou dar de presente, mas eu vou abrir. Não, mas é porque eu vou... Uma pessoa, uma família mesmo, você sabe, gente? Olha essa, gente. Eu vou abrir, né? Vou lavar. Eu me aguentei de curiosidade. Gente, vocês acreditam que eu pedi pra abrir só pra eu gravar, né? É demais. Olha essa que linda também. Mas eu gostei, gente. Muito bem levinha, né? Vamos ficar... A gente fica sofrendo as malvadas pra andar pesada. Agora, a tampa já é mais pesadinha, né? Porque é vidro. Então, deixa eu ver a câmera agora pra mostrar o vídeo pra vocês. Mostrar isso pra vocês. São cinco peças, gente. E eu vou deixar o link na descrição. Caso vocês queiram comprar, aí vocês acessem o link, dá uma olhada, né? Nos preços e tal. Então, gente, eu vou ficando por aqui. O vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado das panelas. Eu amei. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.